E aí galera, tudo salve com vocês, aqui é o Detônio, como vocês estão? Estamos de volta na nossa série... Série, mas... Não tem série nova no canal, por enquanto. Na verdade, esse vídeo aqui é pra agradecer a todo mundo que a gente chegou a 2 mil inscritos, cara. Tô muito feliz, muito animado. E esse vídeo vai ser bem rapidinho, tá? Uma, porque eu não pensei muito em alguma coisa pra fazer. Aí, de última hora, eu decidi fazer uma coisa que... A galera que me acompanha nas lives sabem. Vocês andam me pedindo uma coisa e eu prometi entregar. E nada mais justo eu fazer isso como um sinal de agradecimento pra vocês. Vocês merecem. Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar. Então, dá uma olhada aí. Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar. Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar. Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar. Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar. Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar. Não é muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar.